Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Começando mais um vlog aqui pra vocês, já vou começar mostrando meu lookito A gente vai sair agora, quem me acompanha lá no Instagram Quem não me segue, segue lá, vou deixar o user aqui Hoje a gente acordou cedinho pra criar os conteúdos pra um Instagram de joias A gente tem uma parceria agora E aí a gente tava criando os conteúdos E aí a gente vai lá devolver as peças agora Porque a gente trouxe as peças pra fotografar, fazer os conteúdos pro meu Instagram e tal E agora a gente vai lá devolver as peças e vai ir num café Que a gente quer conhecer aqui em Monear e eu vou mostrar pra vocês Mas antes eu vou mostrar o meu lookito do dia Não reparem na bagunça atrás de mim Mas esse é o meu lookito do dia Olha essa choker maravilhosa, apaixonada de poar E aí ela tem essas minceguinhas mais coloridas Tô com um anel também Maravilhoso de coração Tô com esse crop de pretinho básico, normal Calça nude Nos pés dessa rasteira E como sempre o Alex deixando os chinelos no meio do caminho, né Como eu já falei pra vocês E estou com a minha prada maravilhosa Ah, não tá certo, eu achei que ela tava virada E esse é o lookito de hoje Agora eu vou lá mostrar o lookito do Alex pra vocês A gente vai lá entregar as peças que a gente pegou pra criar os conteúdos E depois a gente vai no café, eu acho Se não chover Deixa eu mostrar pra vocês como é que está o tempo Pra lá ainda está bonito Mas pra lá está fechando E aí eu não sei se vai chover ou não Mas vamos ver Olha esse gato, meu Deus do céu Esse tênis, lembra que eu falei no vídeo anterior Que ele não tira do pé e eu não posso usar Consegui usar finalmente Mas ele já colocou de novo no pé Deixa eu usar um dia, né Pra você dar uma descansada, né Agora ele já voltou o pé É O look do Alex, como sempre, todos usaram, né gente Vocês não... Eu não preciso nem falar, né Aqui, porque a blusa é Zara A t-shirt é Zara O short é Zara E o tênis é Nike, né Que agora eu só uso a Nike Não quero saber mais de Adidas, não É só Nike Tá, Adidas agora é só cara pra pet Só pra pet Mas... Não vai fazer aquelas troças feias lá, não Suou Vai nada Pô, bem bonito Viu? Na Adidas... Pra quem acompanha as nossas sagas aqui De comprar tênis E as peças hypes aí Que a gente gosta A Nike a gente nunca, quase nunca consegue pegar O Alex conseguiu pegar esse aqui Um outro Travis Scott que eu já falei pra vocês E hoje a gente conseguiu pegar uma papete maravilhosa da Adidas É Easy, né Que é do Kanye West Eu vou deixar uma foto aqui Pra vocês verem a coisa mais linda do mundo que é E eu não vou deixar ele usar isso aí Obviamente, né Mas... Enfim Agora a gente vai lá Então como eu falei pra vocês Entregar as peças que a gente criou o conteúdo E depois a gente vai no café Né? Tomar café Isso Vamos lá tomar um cafezinho Acho que nós vamos lá naquele... Não sei, vamos ver Vamos decidir ainda qual que a gente vai Acho que de repente a gente vai no Monte Bella Porque o outro eu quero comer... Por exemplo... Ah, bom? Isso Eu quero ir num que é... Só que ele tem que ser brunch Porque ele é tipo uma coisa mais pesada assim Que eu quero comer Fazer café colonial Ele é um toast É Ele é um toast com salmão E daí eu quero tomar um brunch Um dia Então acho que agora pra gente tomar só um cafezinho da tarde A gente vai no Monte Bella To Go A gente mostra pra vocês lá Balneário como sempre com trânsito, né A gente sempre mostra aqui pra vocês Dessa vez não é na Brasil não Dessa vez é na Quarta Avenida Né? Normal Hã? Normal Normal, né? Mas não é nem perto de Florianópolis, né? Não O Alex morava lá Né? Não A partir das 4 horas 4 e meia Já começa trânsito Vai até as 7 e meia 8 horas da noite Se não Até as 9 É Dependendo do dia É tenso Eu tava falando aqui Gente do céu Hoje eu tô com sono Com sono Com sono Que não é meu Parece Eu tô com sono também Eu já acordei com sono E tipo A gente nem dormiu tão tarde assim Outra E também não acordou tão cedo hoje Né? Que a gente Como eu falei pra vocês Que a gente teve que acordar Mais ou menos cedo assim Pra gente conseguir fazer Que eu já tinha feito outro dia Só que a semana foi Muito corrida Inclusive Eu não falei aqui Mas Eu tive que mudar meu Instagram Porque meu Instagram está um caos Ele vai continuar Espero Com o nome normal França Felice Só que eu criei outra conta E por enquanto Tá França Felices Então quem ainda me segue Segue lá É Porque o engajamento Do meu outro perfil Tava horrível Terrível Eu não tava entregando pra ninguém Não tava entregando meus conteúdos Não tava entregando nada Aí tipo Eu cansei Sabe Me encheu o saco Foi a gota d'água pra mim No dia que eu fiz uma entrega Uma ótica Que eu também tô fazendo Tô criando conteúdo E a entrega foi Terrível Eu fui olhar até Na conta E não achei Nem os stories salvos Sabe Porque sempre Quando você posta stories Você consegue acessar depois As informações Sobre esses stories Impressões Alcance E tal E fui procurar E não tenho Não tenho Não tenho Eu acho que o Instagram Tava bugado naquele dia Eu não faço ideia Mas aí Foi a gota d'água Eu resolvi criar outro perfil E agora estou lá Eu começando novamente E já estamos com 200 e poucos seguidores Então Eu tinha 15 mil E alguma coisa Mas é isso aí Né gente Tenho certeza que Deus vai me honrar Que eu tomei a decisão certa Né? E que vai dar tudo certo E é isso Agora a gente está indo ali Daqui a pouco Eu acho que a gente vai ir Na cafeteria Tomar um café Porém não sei Porque o tempo está Meio Traiçoeiro Hoje Mas aí Se a gente for lá Eu mostro pra vocês Como é que é lá Tudo bonitinho Mostro o que a gente vai pedir E tal Pra quem é aqui de balneário Não conhece Ou pra quem vem aqui Pra balneário E não sabe onde ir Não sabe onde é bom Aí a gente vai indicar Aqui pra vocês Se for bom Acabamos de comer Né? Eu estava com tanta vontade De comer O toche de salmão Que eu acabei De rodo Gavando pra vocês Gente A fama era maior É E no fim A gente foi no bloco 23 mesmo Que eu queria muito Comer o toche E ele é bem levinhozinho Assim até Eu achei que era Mais pesadão Mas quem sabe Com o abacate Ele seria mais pesadão Mas ele é um toche De Ser cream Com salmão E cebolinha em cima Que deu todo o toque final Assim Topíssimo Nossa Muito, muito, muito bom Aí a gente tomou Uma sada italiana De mão siciliano Que eu vou deixar Uma foto aí Pra vocês verem E o Alisson Comeu um brownie Né? Estava bom Estava bem Bem gostoso mesmo E eles tem Opções como Ovos benedict Aí tem Toche de abacate Tem opções Assim mais Saudáveis Né? E bem gostosas Esse toche de salmão Estava muito, muito, muito bom Eu sou apaixonada Por salmão, né? Aí eu estava com Muito desejo De comer Porque eu sempre Eu sempre via no Instagram E ficava com vontade De comer Aí a gente não Não gravou nada Falando lá Nem nada Eu fiz umas imagens Que eu vou deixar aí Pra vocês Porque Como sempre Tem música Nos lugares, né? E aí a gente Não consegue Gravar falando Mas eu fiz as imagens De como que é o local Ela é bem bonitinha E tem Bastante opção Assim até Tem cookies Aí tem Pão de queijo Com Rechado com Bumetis Pão de queijo Rechado com Telo Essas eram Algumas opções E aí tem café também Moca Caputino É uma Cafeteria normal, né? E aí a gente vai deixar Pra vir Na Mount Bellar To Go Outro dia E aí a gente Traz vocês novamente E agora a gente Vai lá no mercado Porque hoje é dia de festa No BBB E a gente vai aproveitar A festa do BBB Pra fazer uma festa Em casa também Né? Eu, a mãe e o Alice A gente aproveita A festa do BBB Pra dar uma dançadinha Sentada no sofá Né? Não é mesmo? Pra ver E aí a gente Tá sem tônica Pra tomar nosso gin E aí a gente vai lá Procurar Vai lá comprar Uma tônica Não sei se a gente Vai pegar mais algum Quarto Mas acho que é isso Hello Hoje já é outro dia No fim A gente não gravou Mais nada pra vocês Infelizmente Final de semana A gente aproveita Pra descansar Ontem a gente Teve que Lávitar meu sogro Porque Ele teve Covid E teve algumas Complicações Mas graças a Deus Ele tá melhor Já E por isso A gente não Gravou mais nada Virizando a corrida Mas agora Voltamos ao normal E é isso Esperamos muito Que vocês tenham gostado De acompanhar A gente nesse vídeo A gente gostaria De ser feito diferente Demonstrar mais coisas Mas infelizmente Não foi assim Mas é isso Esperamos muito Que vocês tenham gostado Do vídeo A gente vai melhorando Aqui aos pouquinhos Eu ainda não peguei O pique De estar gravando Toda hora Às vezes eu esqueço Peço desculpas Mas acontece Se inscrevam no canal Curtam e compartilham O vídeo Ativem o sininho Pra receber as notificações Sempre que eu postar Vídeos novos E me sigam lá No meu Instagram novo Né gente Porque como eu falei Pra vocês Agora eu tive que Recomeçar Eu bodiei Daquele outro Instagram Lá Que não tava entregando Pra ninguém E resolvi Fazer isso aí Né Posso me arrepender Um dia Posso me arrepender Mas vai saber Né Porque Como eu falei no Instagram Não adianta eu continuar Num barco que tá furado Né Não vai pra frente Daquele jeito que tava Eu acho E daí eu Tomei essa atitude Tive essa coragem Né De criar um Instagram novo Estamos lá com O Instagram novo Vou postar muito Controlo lá pra vocês Estou indo aos pouquinhos Tem controlo Antigos do outro Instagram Que eu ainda quero postar Nesse novo Porque eu acho Que vale a pena Né Porque eu acho Muita gente também não viu Mas é isso Me segue lá Segue o Alisson Se inscreve aqui no canal Porque eu tô vendo Que muita gente Assiste os vídeos aqui E não é inscrito nesse canal Então se inscreva no canal Pelo amor de Deus Pra gente crescer esse canal Cada vez mais e mais E é isso Beijinhos no coração Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau